O que mais sinistro é a nossa A sua tristeza me importa Peralba bate na madeira O além pra mim é brincadeira Todo mundo sabe, mas não há hora Fique tranquilo, a sua vez já chega Todo mundo sabe, mas ignora Devagarinho a sua morte vai chegar Vou, diz que vou Se morreu, não senti se matei nem vi o caixão aí lá Unidos, vou já Eu vou Gosta de flores? Amanhã será É na cova